Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 olá pessoal tudo bem com vocês seja bem-vindo para mais uma gameplay é esse vídeo aqui galera e fazer a parte 5 da campanha do Call of Duty da wi-fi 3 e essa missão aí ela se chama escondida em plena vista então é a primeira vez aqui que eu estou fazendo ela vamos ver o que nós temos que fazer galera deixa eu só ver qual são os armamentos que temos é uma de só pistola o guarda eles não costumam usar silenciadores em artyov eles iam notar sua arma no caminho tá vai ser difícil invadir esse lugar desarmada mas você tem razão o uri já deve ter mandado a localização mandou ele tá no prédio administrativo da base perto do hangar tem uma antena redonda no terraço o pessoal do uri vai procurar ele você não vai poder demorar entra faz o serviço e sai simples assim eu conheço o arcloth vou fazer o possível para ajudar ah galera eu percebi como é que eu faço essa missão como eu tô camuflado aí com roupa de exército eu não posso olhar para ninguém como não chamar atenção galera olha o tanto de soldados encontro no prédio da administração precisa de um cartão de acesso eu vou pegar um cartão oficial qualquer um saindo do prédio deve ter boa fica de olho em algum oficial que saia do prédio eu tô vendo um major saindo ele não tá sozinho é isso segue e pega o cartão de acesso o major tá se afastando tá subindo na direção de um escritório pode ser um bom lugar para pegar ele sozinho eu não vou pegar tudo isso aqui e aí ele vai pegar ainda se afastando Tô quase com pena dele. Pena o cacete. Esse fica na conta do Makarov. É melhor que isso não seja perda de tempo. Tem gente suspeitando aqui. Eu aconselho a ir na manha, Laswell. Eu não posso dar bandeira. Não faça movimentos bruscos, Laswell. Eles estão espertos. Se você chamar atenção, vai dar merda. Achei. Tô indo. É difícil, galera. Entrar aqui. Tem um monte de soldado aqui, né? Watcher. Tô impressionado. Mas não surpreso. Algum problema? Vários. Dano colateral. Espero que valha o sacrifício. Que que tem aí? Dados sobre a pesquisa do Barkov. Armas químicas. Como soldado, o Makarov era obcecado com o potencial delas. Dá pra neutralizar. Aqui tá tudo que a gente sabe. Por quê? A Rússia e o Ocidente têm ameaças bem parecidas. É fundamental que a gente ajude a controlá-las. O inimigo do meu inimigo é meu aliado. Mãe Nicolai ia concordar com isso. Um grande patriota. O Kremlin não tá por trás dos químicos. Não quer dizer que o Makarov não tá junto com o Musk. Tem extremistas em ambos os nossos governos. Repete, Bravo. Bravo, você não tá fraco. Repete. Sente falando a cegas. Tem dois meses a caminho da base de Arklov. Eles têm ogivas químicas. Se você tá aí, sai daí. Agora. Pode ser um teste. Não é. É o Kremlin. É o Kremlin. Você tá vivo? Por enquanto. Não dá que são mísseis. Poxa as coisas. Poxa o Kremlin. É o Kremlin. É o Kremlin. É o Kremlin. É o Kremlin. Tá. Deixa comigo. Pode segurar? Pelo aberto. Enchei a mão. Rápido, astro. E a hora ele tá com o teste. Não. Ele foi pra outro lugar. Tomara que ele sobreviva. Tô subindo a escada. O carro tá cumprido. É. Quase que não se viu galera. Vamos sair daqui. Essa missão aí foi... bem fácil. Na comunidade. Tô com o Jardim. A cidade agitizou em bagagem criada em sabores, e estabeleceu em bagagem sem pesquisa em prisão. Uma delegação russa sofreu inúmeras baixas... Foram estimadas 158 mortes na base castroviana e mais de 200 feridos. O Gremlin culpou a exigção pelo chamado ataque brutal e injustificável. Lideranças mundiais estão sendo incentivadas a denunciar as FLU como uma organização terrorista. O Urtikistão tem sido um país terrorista faz tempo. E o que foi feito sobre isso? Absolutamente nada. É evidente que as FLU continuam na ativa, e pelo que sabemos, eles têm armamentos capazes de atingir Moscou. Será que estamos seguros?